Os irmãos Hagrid separados, Guerra Fria, Peixinho Dourado, mais um apocalipse, pois é, tudo isso e muito mais foi mostrado nos dois trailers da segunda temporada de The Umbrella Academy tá chegando aí a maior série de todos os tempos, bora conferir Ei Nerd Trunks, Peter aqui, se vocês estavam com saudades de The Umbrella Academy, que pra mim é uma das melhores séries de todos os tempos como eu falei, seus problemas acabaram, hoje a Netflix vai lançar a segunda temporada da série e claro né, a gente vai dar uma analisada aqui no que rolou nos dois trailers dessa nova temporada pra ter uma noção do que a gente pode esperar nesse novo ano da série e na boa galera, que série demais, pra mim, tipo junto com The Boys da Amazon, do Prime né, foi as melhores séries que eu vi, The Umbrella Academy e The Boys, de repente vai ter mais uma ou outra aí que eu não tô lembrando agora mas essa vocês tem que concordar comigo, que foram duas séries maravilhosas, pra vocês não se perderem porque faz, logicamente, tempo que lançaram a série, eu vou ser bonzinho e refrescar a memória de vocês aqui sobre o que que rolou no final da última temporada, porque foi exatamente o que eu fiz ontem à noite tinha acabado de assistir o baque inteiro, falei, deixa eu assistir mais dois episódios os dois últimos The Umbrella Academy pra poder, né, fazer um review amanhã do trailer, uh! então vamos lá, o plano dos irmãos Hagrid, principalmente o número 5, era de impedir o fim do mundo, o apocalipse o número 5 ele sabia data e tudo mais, mas contra ele estava a comissão, né, uma organização que controla tudo o que rola através do tempo onde inclusive o número 5 trabalhou por anos, e eles afirmam que o fim do mundo tem que acontecer só que o que os irmãos acabam descobrindo é que a Vanya, né, a única da academia que não tinha poderes era na verdade a mais poderosa entre eles, e foi por causa dos poderes dela que a lua foi destruída e o apocalipse aconteceu por sorte o número 5 conseguiu salvar os irmãos usando o poder dele de viajar no tempo e o trailer, galera, encaixa perfeitamente com o final da primeira temporada bom, não tão perfeitamente assim, algo que acontece bem no final é que todos os irmãos começam a ficar mais jovens claro, isso pode ser só um efeito durante a viagem, ou algo simbólico lá dos roteiristas e tal, mas... mas mesmo assim é fato que no novo trailer nenhum deles apareceu como crianças de início a gente tem o número 5 saindo do portal sozinho, mostrando ali que eles se separaram durante a viagem, beleza depois ele se depara com tanques de guerra soviéticos, algo que dá pra notar pela bandeira dos soldados na rua já no novo trailer a gente tem a continuação dessa cena, onde é mostrado o restante do grupo guerreando contra os soldados numa cena muito casca-grossa onde todos eles estão usando os poderes a Vanya tá desintegrando o míssil, o Klaus summonando mortes, né, invocando mortes a Alison explodindo a cabeça dos soldados, só com a lábia dela, né e até o Ben, o irmão morto, aparece ali usando os tentáculos, a la chulo dele, né tem também o Luther e o Diego descendo o cacete, o sarrafo, em todo mundo tá bom demais e o mais interessante é que o número 5 não tá entendendo nada, tá perdidinho, né o Diego até pergunta onde é que ele teve esse tempo todo é então que a gente se depara com o Hazel, né, aquele ex-agente da comissão que traiu a organização pra viver ao lado da Agnes, aquela senhora que vendia donuts pela qual ele se apaixonou antes do apocalipse acabar, os dois viajaram pro passado também por isso o Hazel aparece mais velho nesse trailer, né ele é quem explica pro número 5 que aquilo que ele viu foi de novo o fim do mundo mas agora acontecendo em 25 de novembro de 1963 3 dias depois do que seria o assassinato do presidente John Kennedy e agora o Hazel tinha levado ele pra 10 dias antes do fim do mundo deixando só os outros lá enquanto a bomba nuclear destruia tudo bom, é claro que agora o número 5 vai tentar mais uma vez impedir o fim do mundo, é de novo só que antes disso ele precisa encontrar os irmãos dele e quem sabe até uma ajudinha a mais, né, ele precisa de uma ajudinha, mano é aqui que a gente começa a notar várias referências com o que rolou nas HQs especificamente no arco chamado Dallas, isso mesmo no trailer anterior cada integrante da família está em um lugar diferente o Klaus surge no rio Ganges, aparentemente sendo adorado lá como uma espécie de profeta o que se comprova ser verdade quando ele diz ter um culto no qual ele já profetizou que o fim do mundo acontece no ano de 2019 o Luther ele virou um lutador meio que clandestino e pelo visto tem ganhado a vida dessa forma já a Allison parece estar casada com o tal de Raymond e pelo que a gente viu no trailer os dois provavelmente estão sofrendo com o segregacionismo da época, né tinha muito essa coisa aí de segregação o Diego e a Vanya não dá pra ter certeza do que está rolando com eles o Diego está num tipo de clínica psiquiátrica, sabe-se lá porquê e em algum momento ele consegue fugir com a nova personagem chamada Lyra que pelo que já foi dito é totalmente insana já a Vanya, nas poucas cenas que a gente viu, ela está dirigindo um carro ao lado de mais uma nova personagem a Cici e pelo visto as duas podem vir a desenvolver uma relação e o Ben, bom, continua morto enfim, por que que eu disse que o trailer mostra várias referências das HQs? porque no arco de Dallas o Luther, Claus e o Diego eles viajam para o ano de 1963 para tentar encontrar o número 5 só que eles erram e acabam voltando 3 anos antes do 5 aparecer e ficam vivendo por lá todo esse tempo então é provável que como essa segunda temporada está adaptando alguns pontos do arco de Dallas os irmãos podem ter chegado não só em lugares separados, mas também em tempos diferentes algo que é comprovado no segundo trailer que saiu até porque se for parar para pensar, a Allison está vivendo com outra pessoa já o Diego aparece todo barbudo né, cabeludo a Vanya aparentemente consegue se controlar e o Claus criou um culto de adoradores isso tudo você não faz assim em instantes né, nem em semanas com certeza eles estão ali já faz um tempo e eu não duvido que seja talvez esses 3 anos iguais ao da HQ, ou seja, eu acho que realmente adaptaram essa parte da HQ outro ponto importante que é uma referência total na estrela é o novo líder da comissão que nas HQs foi o cara que treinou o número 5 o Carmichael, vocês não sabem quem é? é esse cara aqui com armário na cabeça na verdade ele não é nem humano, ele é de fato um peixe falante e muito inteligente logo ele tem esse corpo humanoide para poder fazer as coisas que um humano faz normal né, enfim o fato é que no arco de Dallas ele envia o número 5 para terminar a tarefa que ele abandonou que era assassinar o presidente John Kennedy além do líder no trailer aparece também novos agentes da comissão perseguindo os irmãos Hargreeves né, e provavelmente porque a presença deles ali pode impedir o apocalipse é óbvio, uma vez que se algo for mudado né, o fim do mundo pode não acontecer nem no futuro algo que começa a criar esse paradoxo é a presença de outro personagem no trailer o Sir Reginald Hargreeves, isso mesmo, nessa época ele está vivo, ele aparece três vezes nesse trailer primeiro numa cena onde o Diego joga uma faca e ele desvia, depois segurando o povo ainda filhote pela mão e no final quando ele recebe a visita dos sete filhos aqui nessa última cena a impressão que eu tive é que o 5, o número 5 né, estava ali pedindo ajuda para o pai que na época não devia nem fazer ideia de quem eles eram, já que só foram nascer em 1989 e talvez esse contato se torne um paradoxo que faz o Hargreeves ir atrás das crianças depois pode acontecer isso, fica ligado nisso bom galera, basicamente é isso, The Umbrella Academy está logo aí, e assim que sair eu volto aqui para a gente bater um papo fazer um review e até pensar numa terceira temporada, quem sabe baseado no arco do Hotel Oblivion essa série é boa demais, espero muito contar com vocês aqui para a gente começar a fazer a análise dela inteira então se inscreve aqui, ativa o sininho para você saber quando eu vier a trazer um vídeo novo sobre a série um review, uma análise, uma teoria, uma referência das HQs, o que pode acontecer baseado nas HQs obrigado de coração, até a próxima, fui!